Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.